Eu quero saber, amor, até onde vai Quando for mais alto, muito mais você cai Quantas vezes te esperei, até onde vai Pode me dizer então O que brilha em você, yeah Amitista, tudo pode acontecer, yeah Amitista, o que brilha em você, yeah Amitista, tudo pode acontecer, yeah Amitista, olha nós aí de novo, time todo Ode, mais desconfiança, o mesmo jogo Mas eu acho que isso aqui abrevia tudo Era só o que podia ter Vindo de você, né Tava meio claro, é Eu que não quis ver, é E agora eu penso que Isso não é tão certo E continuo por perto Só pra ver se foi meu eu Ou eu tenho olhado pelo ângulo errado Continuo buscando algo que tá guardado Lembrando daquele tempo Eu e você no quarto, nós dois no mesmo ato Parando na loucura, várias madrugadas fora Você não quer essa vida Mas quando tá só pra quem tu liga Tá na confusão, é Vivendo a milhão, é A culpa foi nossa de não saber separar Eu quero saber, amor, até onde vai Quando for mais alto, muito mais você cai Quantas vezes te esperei, até onde vai Pode me dizer então, yeah O que brilha em você, yeah Amitista Tudo pode acontecer, yeah Amitista O que brilha em você, yeah Amitista Tudo pode acontecer, yeah Amitista Eu não te expliquei, mas também eu nem tentei Eu não sei como cheguei nesse ponto torto E se você me pedir, eu dou o mundo todo Mas eu sei que não vai ser assim tão fácil Te comprar não é a solução Hoje isso é a ilusão Toda ação tem reação Essa é a continuação De um caminho que tava meio louco Tô pensando em voltar Esse caminho tudo foi em vão, né? Continuo cético Eu tô ligado Eu não tô mais cego, porra Eu tô sabendo se isso foi sincero Então Te desligo da minha mente, esqueço o coração Eu quero saber, amor, até onde vai Quando for mais alto, muito mais você cai Quantas vezes te esperei, até onde vai Pode me dizer então, yeah O que brilha em você, yeah Amitista Tudo pode acontecer, yeah Amitista O que brilha em você, yeah Amitista Tudo pode acontecer, yeah Amitista